Um funcionário terceirizado da Embasa foi morto durante uma ação policial no bairro de Castelo Branco, aqui em Salvador. A família da vítima contesta a versão da PM de que o Elson Macedo, de 28 anos, estaria entre os suspeitos de uma tentativa de assalto no bairro. Dona Rosa nunca mais vai poder dar a bênção ao sobrinho Elson Macedo, de 28 anos. Segundo a família, o jovem foi morto por policiais militares por volta das sete e meia da noite desta terça-feira, após deixar um colega de trabalho na região de Castelo Branco. Bem sentia, quando eu estou aqui nessa hora, bem sentia. E aquele abraço gostoso que ele dava. Como é que a gente vai viver sem isso, meu Deus? É uma dor tão grande. O uniforme que o funcionário terceirizado da Embasa há 10 anos usava todos os dias para trabalhar ainda está no varal. Dona Rosa ainda não teve coragem de guardar. O Elson morava nesta casa e era vizinho dos familiares. Seu Elielson, pai do jovem, explica que o filho era bem ligado à família e que não era de sair de casa, mas que todos os dias deixava o colega de trabalho em Castelo Branco e seguia para a Fazenda Grande 2, onde morava. Deixou o menino em casa e aí o apelido dele é Toco. Deixou, Toco disse o que ele disse. Eu vou para casa, Toco. Vou tomar café em casa. Aí, dali de Castelo Branco para cá, o que aconteceu? Aí foi isso, a polícia pegou ele e aí nós não sabemos mais o que aconteceu. Os familiares contestam a versão da polícia militar que, por nota, informou que PMs realizavam ronda em Castelo Branco quando avistaram três homens roubando um casal. Os suspeitos, entre eles o Elson, teriam atirado contra os policiais e fugido em uma moto. Pouco tempo depois, foram localizados no final de linha do bairro quando houve uma troca de tiros. O Elson teria sido encontrado ferido e levado pelos policiais para o Hospital Eladio Lacerre, em Cajazeiras. O jovem foi submetido a uma cirurgia, mas morreu durante o procedimento. A polícia informou que com ele foram apreendidos um revólver, munições e uma moto. Chamei o policial que estava assim, aí falei com ele, ele disse, você é que é seu pai de Elson? Aí ele disse, vem cá, faz favor. O Elson faleceu, morreu. O médico disse que ele chegou lá andando e pediu a ele para não deixar morrer. Aí ele perguntou a ele se ele tinha alguma alergia, algum remédio, ele disse que não. Aí na sala de cirurgia morreu. Colegas de trabalho fizeram uma manifestação na manhã desta terça-feira, em frente à empresa que o Elson trabalhava. O sindicato da categoria acompanha o caso. A gente quer que a Secretaria de Segurança Pública faça a investigação e que isso não ocorra mais. A gente vê muito isso em bairro periférico, a maioria com jovens negros e da periferia, isso ocorre muito. E essa realidade tem que ser mudada, a polícia tem que ter uma outra conduta. O Elson deixa a esposa e um filho de oito anos que ainda não sabe da morte do pai. A nossa revolta é porque quando você, uma pessoa que se envolve com uma coisa errada, você ainda tem alguma coisa para pensar. Quando você pensa assim, que você trabalha, paga para os seus impostos, anda, não. Todas as bocadas que nós andamos aí, nós pensamos ser aparado pela polícia, não ser morto por uma polícia, um menino trabalhador. Aí tem o filho dele para criar e aí como vai ser isso.